A Escola do Legislativo realizou nesta terça-feira uma palestra sobre os 17 anos da Lei Maria da Penha. A iniciativa teve como objetivo a conscientização sobre os direitos e avanços da lei aprovada em 2006. A convidada para falar sobre o tema foi a delegada da DEAN de Duque de Caxias, Fernanda Fernandes, mestre em violência doméstica. A palestra foi assistida de forma presencial pelo canal da Elerge no YouTube. Os dados apresentados pela delegada são alarmantes. De acordo com ela, no mundo, o Brasil é o quinto país em casos de agressão contra as mulheres, ficando atrás apenas de El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia. Ainda segundo a delegada, no Rio de Janeiro, a cada dois segundos, uma mulher é vítima de violência. Fernanda Fernandes lembrou que a Lei Maria da Penha tem como objetivo prevenir e combater esse tipo de crime contra as mulheres. E teve muitos avanços. Em 17 anos da lei, graças a Deus, a lei vem sendo alterada sempre para melhorar, sempre para proteger mais essas mulheres. Mas, de início, o primeiro avanço que a gente constatou foi proibir a banalização da violência contra a mulher, acabar em cestas básicas. Então, hoje tem instauração de inquérito, hoje tem prisão em flagrante do autor. E também, de 2018 para cá, a gente tem um crime de descumprimento de medida protetiva. Esse crime também trouxe uma proteção maior à mulher, porque o autor não pode se aproximar, nem entrar em contato com essa vítima, sob pena de ser presa, inclusive em flagrante. O feminicídio, na verdade, ele ajudou a gente a conseguir entender as mortes e conseguir classificá-las de mortes realmente violentas e em razão do gênero. Porque, antigamente, quando você colocava no homicídio, caía na vala comum. Hoje, a gente sabe que aquela mulher foi vítima de um homicídio em razão do gênero, pelo simples fato de ser mulher. Então, o feminicídio trouxe essa classificação. Mas, apesar de todos os mecanismos de proteção, de acordo com a delegada, 60% das mulheres que sofreram algum tipo de violência não procuram a polícia. Tem medo de denunciar os agressores. Com isso, muitos casos ficam de fora das estatísticas oficiais. Ainda assim, de acordo com dados do dossiê da mulher do Instituto de Segurança Pública, divulgado no ano passado, com base nos índices de 2021, 85 mulheres foram vítimas de feminicídio. No ano anterior, foram 78 vítimas. A maioria dentro de casa. Segundo a delegada, o ciclo de violência é sempre parecido. A violência contra a mulher, de uma forma geral, não só a violência doméstica e familiar, ela é de cunho cultural. A gente vive numa sociedade ainda muito misógina, a cultura muito do estupro, cultura machista, do patriarcado, enfim. Esse entrelaçamento de problemas que a gente tem no Brasil, de preconceitos contra a mulher, da misoginia, do sexismo, desse realmente ódio contra as mulheres. E, enquanto a gente não resolver isso, a gente não consegue diminuir os índices de violência contra a mulher. A coordenadora pedagógica da ALERJ, Adriana Mota, destacou que a Assembleia Legislativa tem desempenhado um papel importante para prevenir os casos de violência contra as mulheres, organizando palestras sobre o tema e também aprovando leis que contribuem para a redução desse tipo de crime. A ALERJ tem produzido legislação, a Lei Maria da Penha é uma lei federal, mas existem questões que a violência contra a mulher traz para o nosso Estado e que aqui na casa a gente tem conseguido responder. O próprio dossiê Mulher, que é um relatório dos crimes que acontecem contra as mulheres e que chegam ao conhecimento da Polícia Civil, é fruto de uma legislação dessa casa, da falecida deputada Eloneida Studart, que falava, olha, precisamos conhecer as estatísticas da violência contra as mulheres no Estado do Rio de Janeiro. E tem outros, tem projetos que estão tramitando ainda. Um projeto, por exemplo, é aquele que fala que é preciso que a gente publique anualmente cartilhas com os endereços aos quais mulheres que sofrem violência podem recorrer quando acontece esse tipo de situação.